Você trabalha no sul, se vira aí. Pelo artigo 5º da lei 20, em relação a corre-crime. Desligou. Oxô. Não, peraí, liga aqui, não vou falar. Liga de novo, liga de novo. Como assim fez? Tá filmando? Tá ouvindo, né? Liga de novo, passa a mão, pedindo ajuda, estão dizendo que não tem nada, não tem ambulância, não tem médico. Olha o senhor, olha como é que tá. Tá lá, amigo, você? Sabe o meu nome dele aqui, Alfredo? É Alfredo o seu nome? O senhor tá sentindo o quê? Como é o seu nome? O que que você tá sentindo? Penta falar em voz mais alta. Nossa, caiu de cara, velho. Ele disse que o pulso dele tá doendo, seu pulso tá doendo, né? Não mexe não, não mexe não, não mexe no pulso não, velho. Não mexe no pulso, cara. Porra, eu tô falando, não mexe no pulso. João, Alfredo. Olha, eu acabei de ligar, por favor, falando com o meu rapaz, que caiu aqui em frente a alônia da prefeitura. Eles ligaram na minha cara, porque falaram que não tinha ambulância, nem médico. Gostaria que vocês dessem algum jeito aí, né? Oi? Não, não. Como? Tá, tá pro primeiro. Tá pro primeiro e meio. Tá doído? Tá doído? Deixa o seu piste parado, tá? Apõe ele na perna. Acho que febrou, tá inchado. Tá inchado, tá lembrado. Boa tarde. Um rapaz desse senhor aqui caiu aqui em frente ao palácio do Paranaguá. A cabeça dele está sangrando. E eles tomam uma queda. Eu queria uma ambulância urgente, por favor. Ô, minha senhora. Infelizmente, tem uma pessoa que quase morrindo aqui na nossa frente. Não, ele está impossibilitado de fazer qualquer... Falar qualquer coisa. Ele está mal aqui. A gente quer uma ambulância urgente. Ele passou mal, velho. O cara passou mal e caiu. Ele passou mal. A gente precisa de uma ambulância. Não tropeçou, não. Ele estava desde a sua vida com o Yuri. A gente cambalhando. Então, por favor, pede para algum dos seus superiores. Pegar um táxi e levar ele para o hospital. Porque ele não pode ficar aqui na rua. Por favor. Se não tem ambulância, não pega essa porra aqui na manhã. Aliado? Por favor. A poquista? Não ligou de novo? Não ligou, velho. Porra, velho. Vou ligar de novo. É, vou pegar. E aí, Rô? Fica com a cabeça. Opa, velho. E depois de novo. Opa, gente, então. Não, tira. Deixa aqui, ó. Deixa aqui, ó. Boa tarde. Eu continuo aqui na praça da prefeitura. A enfermeira está desligando na tela da gente. Ela ligou duas pessoas. Ela não está querendo falar. Qual é o nome dela? Você pode me informar o nome dela, por favor? Entendeu? Por que não pode, minha querida? É serviço bar. Meu Deus. Opa, gente. A gente não ouviu. Pensa, pensa, pensa. Pensa, pensa. Com quem eu falo? Na mãe. Na mãe. Na mãe é graça. Oi, boa tarde. Com quem eu falo? O telefone não pode tirar no gancho. Mas uma ambulância e um médico não pode, né? Dá um jeito, minha querida. Você, como o meu amigo falou agora, pega um táxi e vem cá pra levar ele. Uma ambulância que seja. Por que você não pode fazer isso? Vem cá. Você faz o quê, então? O médico só vai chegar às 19 horas. Ninguém sabe. Ah. Agora, eu não sei se a partir de 19 horas ele vai estar vivo, né? Se vai ser o SAMU ou a funerária que vai vir buscar ele. Minha senhora, deu um jeito. A gente tá aqui. Não sei como a gente chegar e levar ele pra outro lugar, pro hospital, que é a obrigação de vocês, já que você trabalha no serviço básico de saúde. E deu um jeito. A gente tá aqui atrás da prefeitura. Espera aí. Deixei, deixei. Ele caiu, ele passou. Oi? Não, dá uma pergunta. Ah, sim. Não é que eu vi. Vai ver o que pode fazer. Velho, liga pra polícia, então. Liga. Liga pra trazer. Velho, o SAMU tá dizendo que... Liga que eles dão um jeito deles aí. A polícia liga pra SAMU e dão um jeito. Foi assaltado, foi empurrado no chão. Não, 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 não. Ele tava aqui, ó. Não, não, a polícia tava falando aí. Não é o meu dever. Isso é... Isso é dever da... E como assim, velho? A SAMU faz isso, velho. Rapaz, não. A polícia é mais ignatória. Não tem médico, não tem trabalho. Ó, eu moro perto do... Da Juventus Central, que tem lá na Litorânea. Tem mais de 30, velho. Tem 30, velho. Tem muita viatura ali, velho. Ah, a polícia não tá pegando, não. Não, pô. Ele tomou remédio controlado, que a mulher falou. Ele tomou remédio controlado. Qual remédio, você quer demais. Não. A mulher falou que conhece ele daqui do comércio. Ele anda aqui no comércio. Ele tomou remédio controlado. Não deve ter tomado. Ele passa um cheiro de vida. Quando ele cuspiu, eu senti. Tá. Quando ele cuspiu, eu senti. Ele caiu... Tá aqui, tá bebendo. Bebeu. Bebeu, eu falei que você bebeu muito ali, muito. Não. Ah, mas de qualquer forma, né, velho? Eu não pode mais. É uma pessoa, ele precisa de um atendimento básico. De qualquer forma, é uma pessoa. Ah, é. Você já tem um atendimento básico, velho? Não. Não, não. Não, não. Não, não. Ela não quer dizer o nome. Eu quero dizer o seu nome. É a enfermeira plantanista. Ah, por favor, velho. É, eu te compro que é irmão alguma, sei lá, velho. Velho, ó. Tá vendo a cidade, depois você pergunta, porque a gente tá acampado aí. Tá vendo? Ó, velho. 193, né? A gente não veste muito, velho. Ah, é a bombeira agora? Deixa a parada. Vou botar de uma pra casa. Ei, será que você vai ver? Não, agora eu liguei. Ó, a prefeitura tá pegando fogo. Vem todo mundo aqui. Fala assim, ó, os estudantes, o reunião tá invadindo a prefeitura. Quero ver se não aparece nem mundo. Não, 193. É bombeira agora. É bombeira? Não, a polícia mandou ligar pro bombeiro. Vocês conseguem falar pra polícia? Ele não conseguiu falar. Não, é sério. Se reunião tá invadindo aí a prefeitura. Aparece uns 10 carros aí. Não, se dá uma torta. Não, pra gente fazer isso. Só o pessoal tá reunião e sai. Ai, quero ver.